As duas primeiras decisões que partilhámos com os senhores conselheiros e que tomaremos no âmbito do Governo têm a ver com a diferenciação positiva dos territórios de baixa densidade no que diz respeito ao acesso a incentivos para o investimento e inovação produtiva. O primeiro grande incentivo que o Governo fixa para o atual quadro comunitário de apoio é que relativamente a estes fundos seja consagrada a obrigatoriedade de 40% do volume de investimento ocorrer precisamente nos territórios de baixa densidade. A média que vem dos instrumentos anteriores anda à volta dos 30%, 31%, 32% em termos de distribuição dos territórios de baixa densidade face aos demais e nós entendemos que é relevante, importante para executar no terreno as políticas de coesão que haja uma obrigatoriedade de pelo menos 40% do volume de investimento ser feito nesses territórios. Isto vai, naturalmente, ser motor para que todos os agentes nestes territórios possam ter maior capacidade de atrair planos de investimento e de, com isso, dinamizar as economias locais. Em segundo lugar, em complemento a este muito significativo incentivo, um outro é da majoração em 20 pontos percentuais no apoio de fundos a fundo perdido nestes investimentos também nos territórios de baixa densidade. Ou seja, nós pretendemos, em primeiro lugar, que o volume do investimento mínimo nos territórios de baixa densidade seja de 40% do volume global e, ao mesmo tempo, dentro desse apoio, que os instrumentos que possibilitam que os financiamentos a fundo perdido possam ser alocados com uma majoração de 20 pontos percentuais face aos demais territórios. Estamos a falar dos fundos do Portugal 2030, são os fundos de coesão tradicionais na parte relativa a empresas e, portanto, 40% da dotação disponível será forçosamente para a baixa densidade. Ponto número um. Ponto número dois e, talvez, mais importante, se um empresário tiver que escolher onde é que vai fazer o seu investimento, por exemplo, de 10 milhões de euros, ele sabe que, se fizer num território de baixa densidade, pode ter 5 milhões de euros do Estado a fundo perdido. Se fizer num território que não seja de baixa densidade, o máximo que ele pode esperar é a ter 3 milhões de euros. Há aqui, portanto, 20 pontos percentuais de diferença entre investir na baixa densidade ou fora da baixa densidade.